O bagulho do caveira, mano, cês esqueceram o cara lá no túnel, véi, tá de... Esse bagulho aqui tá me cheirando a... a morte forjada Ou você fala onde ele tá, ou você vai morrer Sai daí de dentro aí, malandro, cê tá achando que nós é trouxa? Ai, já chega dessa história de prisão É hora de ir pra casa Chefe Não, não, tô errado, mano Plaute Não é cheirando adiante Como é que é? Até parece, né, até parece E a prisão, ela foi feita assim, ó, pra me deixar melhor E eu acho que eu fiquei mais bonito Agora vocês tão falando que eu fiquei mais feio? Eu não sei não, mas aí eu acho que isso é uma erruga, não sei não Também o atracão tá meio torto Como assim torto? Tá me tirando, parça, é louco? Eu acho que todo mundo aí ficou uns 10 anos mais velho, hein, mano É, tudo cansado, é isso mesmo Eu já falo uma coisa Não, 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 ó Eu não fiquei feio, não Fiquei gatão Ainda mais que eu voltei com o meu moicano aqui Agora o atracão, bicho Parece que tá mais acabado que um maracujá estragado, rapaz Vixe, parça Ficou feio Ah, eu que tô mexendo no seu cabelo, hein, parça Duas ideias aqui, hein, pra arrancar esse moicano aqui Tá tirando já, hein, parça Vai passar navalhando o bagulho aí, hein, Bronx É, vai ficar careca, hein, Bronx, tá doido? O Bronx, do dia que ele ficou preso, ele não tomou banho, mano, até hoje Olha que fedor, assim, eu sabia Seu porco, hein, meu Deus do céu Porco demais, Deus me livre É Ainda bem que eu não fui preso e eu só tô bonito como sempre Se eu tô porco, se eu tô porco, dá banho em mim, então Tá de brincadeira, tio? Ih, que papo é esse aí, Bronx? Tá bom, Bronx, tá bom É, vou ter que chamar meu novo namorado pra resolver essas ideias aí, viu, Bronx Não gostei desse comentário seu, não Toda vez tem esse bagulho de novo namorada Sai pra lá, tio Ô, mano, tá muito papinho furado no bagulho Aí, matracão, já deu talento aí no cabelo do Bronx, mano Bora, tio Agora é o meu, mano Bagulho aqui já tá bala Estouro, cadê? Bora lançar o seu já Bora agilizar aqui, tio Bora agilizar É isso mesmo Eu tô querendo uma parada assim Eu vou falar pra tu Um bagulho diferenciado, tá ligado? Um bagulho diferenciado É isso mesmo Tipo assim, o esquema Deixa eu te explicar como é que vai ser Eu quero logo, mano Um bagulho um pouquinho mais quadradinho Assim, pra cima Saca? Tipo um black, assim Puxado altão E, mano, vermelho que Se os caras me virem lá na esquina Já vai saber que é o cabeça de fósforo Tá ligado, fião? Mas aí, cabeça O bagulho é o seguinte, mano Seu cabelo é liso Não tem como fazer isso daí, não, mano Mano, eu não quero saber Eu quero o bagulho blackzão pra cima Top, tá ligado? Igual pra fazer um bagulho assim Bem chamativo mesmo Vai, matracão Agiliza, tio Agiliza, bora Caramba, aí Bora, bora Vamos tentar, né Marche boa nesse bagulho aí Não, tentou o tempo do mundo, não Vamos, agiliza aí Bora, bora Liga essa TV aí, mano Nossa senhora, tio Ai, ai, tio Ai, ai, mano Tá aqui Aí, prontinho Pai, se eu falei que o bagulho ia ficar meio bom assim, não Mas aí O bagulho não ficou da hora, não O que vocês estão rindo aí, mano? O que vocês estão rindo no bagulho aí, tio? Pô, não era no espelho, você tá vendo? Imagina, gente Nada Ah, deixa eu ver esse bagulho no espelho Ô, matracão O que você fez comigo, tio? Você tá maluco, velho? Olha esse bagulho Que bagulho suado é esse, velho? E aí, mano Tá de brincadeira, tio? Que parada zoada essa daqui Você tá metendo louco, mano? Mas, cabelo Você não falou que queria o bagulho quadradinho Que dá pra te ver vermelho de longe? Aí, ó Dá pra ver de longe Ver de longe, ô, gambá Você acha que esse bagulho aqui tá certo? Olha o que o matracão fez comigo, tio Velho Eu tô achando que você consegue se ver de longe, sim Mas você tá parecendo... Não sei Um cara todo estranho Todo doido Tá parecendo o zôo Aí Aí Não, não Visão, filhão Visão Não, não Mete a zero nesse bagulho Pode tirar esse bagulho daqui da minha cabeça, tio Mete a zero Você vai ficar careca no bagulho? Vai meter a zero mesmo? Pode meter a zero no bagulho Você não tá me ouvindo, matracão? Olha o bagulho que você colocou na minha cabeça aí, tio Caraca, não, demorou, quase Demorou Piorar, vai piorar Vai ficar a cabeça de ovo, hein Já tô tendo Vai piorar, mano Ai, de agora vai ser hashtag Cabeça de ovo agora Cabeça de ovo o quê, mano? Tá maluco, tio? Tá maluco? Vambora, matracão Agiliza nessa parada aí, tio Vai, vai, bora Vai, 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 mano Mano Deu ruim demais pra você, matracão Porque você cortou Ele saiu andando Não falou, foi nada Tô achando que ele não gostou Ah, rapaz Não sei Vamos ver, né, véi Aí sim, meu parceiro Ficou chave agora, hein Hã? Tá tudo bom Aham, ficou muito bom Ficou chave demais Tá louco É, tropa O bagulho ficou da hora E aí, matracão Representou, hein, fião Mas você curtiu o cabelo Curtiu Não, não, mano Ah, então estouro, mano Sai andando, fião Sai andando Só pra dar um suspensezinho no bagulho, mano Só pra isso mesmo Qual é, mano? E aí, mano? Quem pediu aqui no bagulho aqui, tio? Tá de brincadeira, mano? E aí, mano? É, maluco, parceiro O bagulho vocês estão tirando mesmo, hein, véi Pô Ô, cabeça Falando em peido, tio Já que alguém fez esse bagulho aqui, ó Queria falar, não, mano Mas não sei se você percebeu Na hora que você estava dando aquela discussão lá Mó da hora lá, tá ligado? Mó top Do nada, mano Soltaram um peido lá, mano Que eu senti o cheiro, velho É, mano O bagulho tá sentindo primeiro Eu tô achando que foi você, hein, parceiro Não queria falar nada, não, hein Queria falar nada, não, hein É, na hora daquele peido Na hora que ele turnou lá, mano Eu senti o cheiro também, tá ligado? É, cabeça Mano, não precisa de investigar nada, não, tá ligado? Eu sei quem foi, mano Foi o matracão Ih, fui eu, parceiro Você tá tirando? Você prova essas fitas aí nessas ideias, tio Eu sei que tá fazendo Mano, você acabou de falar aqui que alguém peidou Ninguém falou nada Você foi o primeiro Eu tô achando que foi você, parceiro Tô falando na situação Você e você não tá querendo assumir, mano Já tô falando Então foi o magrelo, tio Foi o magrelo Que maré é o quê, tio? Tá maluco, rapaz? Eu vou ficar peidando no bagulho Na hora de... No momento sério, rapaz Você é louco? Tá doidão na cabeça? Ah, tá Agora não foi ninguém, né? Né, cabeça? Agora não foi ninguém no bagulho, né? Se não foi ninguém Então foi o caveira, tio É o quê, mano? Ô, mano? Caraca, caveira Mano, vocês tão de brincadeira, tio Vocês tão tirando, velho Como é que... Mano, o bagulho do caveira, mano Vocês esqueceram o cara lá no túnel, velho Tá de sacanagem, tio Caraca, parceiro Não acredito nisso E aí, mano? E aí, ó Geral, com tensão todo mundo aí Aí, ó Magrelo, matracão Cola comigo, mano Vai desenrolar essa fita aí Pega minha moto ali no fundo, tio Vamos saindo nas ideias É isso mesmo Vai, vai, vai Cuca o gambá Vai o restante aí, mano Com tensão aqui, velho Tá mal, porra, porra Como é que nós esquece do caveira, ladrão? Não acredito, mano Não acredito que nós deixou o bagulho passar batido, fião Esquecer do caveira aí dentro Ih... Aí, parça Barraram o bagulho aqui em cabeça Ô, o bagulho tá tudo fechado, mano Polícia isolou a área aqui da desidete, tio Entender essa não, mano Vamos pular essa bagaça aqui Pula essa parada aqui Pula essa... Caramba Vai, tio Vai, 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 vai Só bora, só bora, fião Bora, tio Bora, magrelo Pula o bagulho aí, fião Bora, bora Vamos, vamos, vamos Angeliza Pega fuzil na mão aí, tio Bora, bora, bora Aí, tem que tomar cuidado Vê se não tem policia no bagulho aí, tio Tô vendo, fião Já tô vendo Pula Entrando nesse túnel aí que não é pra catar Será que aquele cara tá amarrado ali até agora, fião? Cuidado se tem caseiro aí Mano, se ele tiver Os caras já tá estragadão já, hein, mano Dá uma olhada aí, fião Vê se tem caseiro nas ideias Mas eu acho que não tem, não, fião Ih, mano Olha o que os caras fez, fião Estourou Ixi, parça Os caras isolam o bagulho, mano Tampou, tampou Aí, seguinte Caramba Ó, tem uma paradinha ali Vamo pegar ali, eu acho que deve ter ferramenta Vamo abrir esse túnel de volta aí Vamo abrir esse bagulho aqui Vamo pegar uma bala Bora, bora, bora Bora, fio Aí, tropa Entramos no bagulho, fião Entramos, tio Maraca, parça aí O bagulho tá tudo escuro, mano Mas é assim mesmo, matracão É assim mesmo, tio Vai seguindo Cuidado que o cara pode tá aqui dentro Vai na frente, matracão Não, demorou, demorou Bora, bora, bora Cuidado aí, magrebo Cuidado onde pisa, mano Que que é isso aí na frente, mano? Cadê? Vai, mano Deixa eu passar aí também, mano Vai, 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 vai Vai, magrelo Vai, magrelo Tá com medo do bagulho, tio Aí, aí, mano Aí, tá saindo na frente aí, cabeça O que que foi, mano? O que que foi, fião? Mano, o bagulho é um pé, tio Passa lá, passa aí, tio Olha aí Que pé, mano? Que pé, tá de brincadeira, mano? Que pé? Deixa eu passar pra ver essa parada aí Deixa eu... Mano Isso daí, peraí O túnel desabou E tem um pé, mano Será? Mano, o túnel desabou em cima de alguém, ladrão Mano, esse pé é do cabelo, tio Tenho certeza que esse maluco morreu aí mesmo, tio É o quê? É, cabeça, mano Aí, tio Mó pezão podre, mano Certeza que esse maluco Ele foi o único que ficou aqui dentro Peraí, magrelo Passa pra cá, tio Passa pra cá A situação é dele, mano Não tem outra fita, não, mano Mano, não é possível Não é possível, fião Não é possível É só parar Mano Aí, mano Mó pezão podre, é dele mesmo, tio Não tem jeito, cabeça É ele mesmo, mano Na hora da explosão O túnel desabou E caiu em cima de alguém Mas Nós temos que largar a mão E parar de ser burro, fião Que isso daqui Não dá pra ter certeza Que é do cara virar, não E do jeito que eu tô entendendo Mas, pai, você era o único que tava aqui, cabeça Não, mano Tem que poderar, mano Esse bagulho aqui tá me cheirando A morte forjada, fi É isso que tá acontecendo aqui, mano Mas ele vai colocar o pé de quem Na situação aí, cabeça? Como assim, mano? Mano Se ele forjou ou não forjou Eu não sei Tá ligado? Mas esse bagulho tá muito estranho Mas se liga Eu conheço um parceiro do Caveira aí Das antigas aí Que os dois corriam junto E se o Caveira tiver vivo, mano Com certeza ele vai atrás desse parceiro dele aí Então Mas tem certeza dessa fita aí, cabeça? Isso aí, mano É uma prova aí, ó O pé do mano aí, tio Não dá pra ter certeza, fio Não vai ter certeza depois desse parceiro Bora, desenrola Vamos sair desse túnel aqui Não, então bora Marche boa, marche boa Antes que esse bagulho desaba Você é louco, tio Tá maluco, tio? E aí, troca? Bagulho aqui é longe Mas pelo menos Nós já chegamos, afião Foto Bar do bocão Quanto tempo que eu não venho aqui nessa parada aqui Que buraco é esse, cabeça? Caraca, esse bagulho aqui é meio pá, hein? É meio pá, mas enfim, mano A gente não veio aqui pra degustar nem nada do tipo, não Seguinte, presta atenção aqui, ladrão Todo mundo aí já entra aí, tá? Dá uma espalhada Dá uma pesquisada aí Ver se consegue aí fazer o meu grau aí pra encontrar esse maluco Vambora Demorou, mas que boa isso, mano Que isso, mano Opa, senhor, tudo bom aí? Tudo bom aí? Opa, desculpa aí, subi na mesa Que lá não é a tradição Então, aí Como que tá aí vocês aí, irmão? Pô, coisa boa, hein? Opa, tiozinho, tudo bom? Coisa boa, hein? Coisa boa, né? O bocão tá por aqui, não, filho Cadê esse bocão, ladrão? Ô, matracão Ô, matracão Opa, senhor Fala com nós Que maluco, tio Para com esse bagulho desse sotaque aí que tá chamando atenção, mano Vai pra lá É isso mesmo Demorou, demorou Nossa senhora, agora Cadê? Magrela, procura ali pro fundo Ver se você consegue encontrar alguma coisa, tio Lá no banheiro Lá no banheiro Lá no banheiro Ô, maluco Ó, posso ajudar? Então, tô procurando o bocão O bocão tá aí, mano? Queria falar com ele Bocão? Ele vai chegar mais tarde hoje Ele não tá, não Não tá, não Agora eu vi Ele saiu mais faz muito tempo, mano? Ah, faz um tempinho Fala o quê? Que nada não, mano Nada não Bagulho, ó Você sabe onde que o bocão mora, tio? Ó, aqui no bar aqui, ó Tá no segundo andar O bocão fica ali em cima Mas ele deixa eu avisado Que não quer receber visita, não Entendeu? Deixa o recado aí Que depois eu falo pra ele Qualquer coisa Que mané Deixa o recado o quê, mano? Tá de brincadeira comigo? Meu vulgo é cabeça de fósforo, ladrão Sou visita, não, tio Onde que sai nessa parada aqui, mano? É por aqui? Tem alguma saída Aqui, ó Tá de brincadeira? Sou visita porcaria nenhuma Não falar que esse comédia Desse bocão Ele tá achando o quê? Que vai ficar se escondendo dos outros Mas não vai mesmo, tio Onde que entra nesse barraco dele aqui? Ah, é por ali, ó De brincadeira Ele tá achando que eu sou trouxa, ladrão? Agora eu vi, mano Tá me tirando? Sou visita porcaria nenhuma, não Cadê esse comédia aqui, mano? Cadê? Eu vou arrebentar essa porta aqui Toma, desgrita E aí, bocão? E aí, bocão? O quê? Cabeça de fósforo? Não vem com cabeça de fósforo pra mim, não Que porcaria Você tava tocando piano, ladrão Agora é pianista, então É, uai Sempre foi Porque você não sabia dos meus dons, uai Mas o que o senhor que tá fazendo aqui, hein? Já vi que não é coisa boa Já entrou no meu estabelecimento O que que foi, hein? E foi que ninguém é trouxa, não, mano Eu tô ligado aí que o Caveira voltou pra pista E eu quero saber aonde que ele tá Cadê o Caveira? Caveira? Não, não Não, Caveira, não Acho que você tá enganado Tô enganado porcaria nenhuma, não, bocão Tô ligado que você é parceiro daquele comédia lá Cadê o... Cadê o Caveira, bocão? Ô, cabeça O Caveira Ele não tá por aqui, não Ele já deve tá por outros rumos, entendeu? Por aqui ele não tá, não Por outros rumos? Você tá aí me tirando, mano Você tá aí me tirando, é de palhaço Isso que você tá... Cadê? Quer ver? E aí, Caveira Sai daí de dentro, fião Sai daí de dentro, tio Cadê esse comédia? Cadê esse comédia, mano? Cadê esse filé da mãe? E aí, bocão Você tá aí me tirando, mano Eu vou te fazer só mais uma vez, mano Só mais uma pergunta Eu tô ligado que você sabe onde tá o Caveira E eu vou te perguntar uma vez só Ou você fala onde ele tá Ou você vai morrer Anda Decide De que lado que você tá Você tá do meu lado? Ou você tá do lado do Caveira? E aí, Caveira Seu comédia Sai daí de dentro aí, malandro Você tá achando que nós é trouxa? Eu tô ligado que você tá aí dentro Vamos, fião Agiliza daí que o barraco caiu pro seu lado, fião Você tá agora Você tá agora Você tá é ferrado, ladrão O bagulho vai ser sem massagem Quando você sair daí de dentro Vamos, tio Sai daí, mano Você tá achando que nós é pouca bosta aqui, né? Não é da sua laia, não, tio Se comédia não vai responder, tropa Se comédia não vai sair daí, mano Bota a cara, tio Bota a cara, fião Aí, não vai sair, não? E aí, tropa? Bando de comédia do caramba Esse cara Aê, vamos fuzilar esse filé da mãe daqui de fora mesmo Vai, tio Vamos, vamos fuzilar esse cara Hã? É o Caveira, mano É o Caveira, tio Caramba Comédia, velho Cuidado, cuidado Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás Aí, tropa Se espalha no bagulho, mano Se espalha no bagulho pra catar ele Vamos cercar ele Vai, 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 tio Bora atrás desse comédia aí, tio Espalha, mano Se espalha que não vai perder esse cara de vista, não, mano Vai, 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 tio Ai, cabeça Acabei de passar na fiela da 2 aqui Não tem ninguém não, hein, parce Ai, cabeça Tá na cola dele ainda, mano Aqui na rua 7 aqui, mano Nada ainda Não vi nada dele ainda Aí, mano O bagulho é o seguinte, tio Eu tô na bota dele aqui, fião Tô seguindo esse comédia Não vem atrás A gente vai fazer um cerco pra catar esse vacilão, mano No fim da rua, a gente vai tentar cercar esse comédia, mano Não vem atrás Demorou, pai Você é mais chibão no bagulho Média, você tá achando que eu sou trouxa? Tá achando que a gente não vai te pegar, não, né, vacilão? Aqui não, mano Aqui não, tio Cara vacilão, velho Cara vacilão, tio Tá me tirando esse comédia? Vai, malandro Para a bota aí, ô, seu Sopa da rosca Aí, cabeça Aí, cabeça Tô ouvindo o tiro de longe aí, mano Tá pegando, tá na cola dele ainda, mano Mano, eu tô na bota desse comédia, fião Vai fazer no cerco Ainda vai conseguir catar esse cara, velho Demorou, cabeça Demorou Deixa com nós, mano Aí Vai pro fim da rua, mano Vai pro fim da rua Que nós vamos secar esse cara, velho Vai, 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 tio Demorou, demorou Tô indo pra lá Tô indo pra lá É, seu comédia Bagulho não é pra amaciar você Quando te pegar, seu vacilão Vai, 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 mano Eu vou te pegar, vacilão Eu vou te pegar, seu batarosa Ah, caramba, caramba Vai, comédia É o quê? Tá diminuindo? Tá diminuindo, trouxa Aqui não Viu a tropa, né, vacilão? Vem, 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 tropa Bora, fião Tá de brincadeira, né? Tá achando o quê? Que você ia sair impune dessa? Seu bostinha Hein? Vacilão Vacilão Você cala sua boca Eu não quero ouvir nenhuma palavra da sua boca Bagulho é o seguinte, tropa Comédia, acabei de fosso Já pega esse comédia Traz ele Nós vai levar ele pro bar do bocão Hashtag caveira morto Levanta, tio Levanta o seu lixo Bora É, eu acho que a casa caiu pra você, né Ô seu bostinha do caramba Você tá achando que você é quem? Hein? Achou que nós ia acreditar naquele forjamentozinho lá daquele pé Aquele pé que eu nem sei de quem que é dentro daquele túnel lá Ô seu bunda mole Você tem sorte, cabeça de fosso Você tem sorte, isso sim Porque eu tenho azar Né, bocão? Sou lixo Traída Sua boca Não xinga o cara não Cala sua boca Tá? Que ninguém é trouxa Seu aqui não Seu otário Você não bate na cabeça de fosso Cala sua boca, maluco Cala sua boca Que hoje Não vai cobrar essas ideias erradas sua aí Tá? Eu sou safado do caramba Você tá achando que eu sou otário, né? Comprou essas ideias Ó, olha aqui Olha aqui As provas tudo aqui Ó, olha que malandro safado, tio Ó, fuzil Foto de uns povos lá da tropa lá também Ó, cercando até a favela onde invadir Ó, meu barraco ali na favela ali querendo invadir Você, mano Você é um comédia, xará Isso que você é Seu comédia do caramba Vai passar o seu Você ainda vai cair, irmão Você ainda vai cair, tio Vai cair, mano Vai cair, mano O resumo já tá dado pro seu lado, seu badarosa Você não tá vendo aqui, não? Você não tá vendo o barraco caiu pro seu, fião Você vai morrer agora, tio É isso que vai acontecer contigo Porque eu vou cobrar essa ideia errada tua E vai ser agora pra você largar a mão De ser traíra Seu safado do caramba Então Quais são suas últimas palavras, seu otário? Poucas ideias pro seu rumo Eu só vou te falar uma coisa Você ainda vai pagar por tudo Vou pagar por nada, não Quem vai pagar Quem vai pagar vai ser voo O inferno do caramba Tá me tirando, tio Você tenha sorte Pera aí Alô Visão, visão, cabeça Suavidade no bagulho aí, amigão Fala, mosca Não é um momento muito bom agora, não, tio O que que pega? Não, peguei a visão Então, você tinha me passado a situação aí Pra tá atrás da Juliana e tal Essas paradas lá Não sei se você tá lembrado aí, tá ligado? Tô ligado Ó Seguinte Só vou te falar um bagulho Tem um motivo mesmo Pra ela tá aí nessa situação E ela tá aí meio estranha na situação aí Entendeu? Como é que é aí? Pera aí, mosca Dá uma segurada aí Cadê? E aí, cuca Aproveita que você tá aqui, fião Vai, desenrola no bagulho, ó Vai ali, termina aquele serviço ali Que eu tenho outro problema pra resolver, tio Beleza, beleza Faça aquele comédia ali Vai lá, ô mosca Me explica aí O que que tá acontecendo, mano Vai, deixa comigo E aí, caveira Você vai virar? Caveira Adeus Já era, já Deixa eu ir embora daqui Porque tenho Che, 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 che Che, che, che Che, che, che Aí, cabeça O bagulho é o seguinte, mano O verdadeiro motivo aí da Juliana Tá aí pra nesse bagulho, nessa situação aí, mano É porque ela tá devendo a grana aí, Jão Como é que é? Ela tá o quê? É isso mesmo, fi Tá devendo um dinheiro aí, tá ligado, mano? Aí por isso que ela tá desse jeitão aí Nessa bagulho aí, nessa encolha aí, fi Mano Mano Mosca Eu não acredito nisso, ladrão Vai, tio Desenrola logo Quem é que a Juliana tá devendo? That's a bet, right?